Chega a Barbie Luxe número 22, a penúltima da minha coleção Wave 4 E hoje nós vamos abrir ela juntos e vocês vão saber a minha opinião Então, vem comigo! Aê, olá colecionadores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV E a penúltima integrante da coleção Luxe Wave 4 chega aqui no canal E hoje nós vamos abrir juntos e vocês vão saber realmente a minha opinião sobre essa bonequinha Confesso que eu estou bem curioso e pessoalmente essa bonequinha é muito bonitinha Mas vamos ver aí fora da caixa como ela se comporta E vocês também podem opinar deixando aqui nos comentários a sua opinião Não esqueça que a sua opinião nesse canal é muito importante Agora aquele recado para você que assiste meus vídeos Ou está chegando aqui por primeira vez e está gostando desse vídeo Eu lhe convido a inscrever-se no canal, deixa seu like e também seu comentário Por aqui rola vídeo de unboxing, review, vídeo de opinião, vídeo de toy hunt, entre outros Então para não perder nada, eu também lhe aviso para você ativar as notificações E ficar sempre por dentro do mundinho rosa E deixo aqui embaixo também as minhas redes sociais Caso você queira me seguir em alguma delas Eu sempre lembro que no TikTok rola vídeo de unboxing, review Antes de vir aqui para o YouTube, assim como lives, falando com vocês ao vivo e mostrando a minha coleção Se você curte, está feito o convite, também deixo aqui meu Instagram e meu Facebook E o melhor de tudo, que todos os links estarão na descrição desse vídeo Para direcionar você mais rápido para a sua rede social favorita Coleção Lux desenvolvida e criada pelo Bill Green Em parceria com a Mattel Chega aí na sua quarta wave E hoje vocês estão vendo aqui a bonequinha número 22 Com essa carinha que já é conhecida pela gente, não é verdade? Ela utiliza o molde face Victoria Utilizada por primeira vez nessa mesma coleção Com a Barbie Lux número 6 E também na terceira wave com a Barbie Lux número 13 Gente, entre as três, até a gente vai comparar no cantinho do review agora as três bonecas Realmente elas estão bem diferentes Tanto uma quanto outra, você não... Assim, você tem que se fixar bem no roxinho Para você enxergar a boneca, a primeira que utilizou esse molde, tá bem? Ele é um molde também que eu acho bem versátil Então ele se molda bem, dependendo da pintura ele fica bem diferente nas bonecas, tá bem? Eu gosto bastante, confesso, é um molde face muito bonito A minha preferida entre a 6 e a 13 é a 6 Eu acho que combinou mais, né? Porém, nessa aqui também eu gostei E eu estou bem curioso para abrir essa boneca, tá bem? Eu não vou mais enrolar vocês Já vamos passar para o cantinho do review E remover essa boneca da caixa Então, bora para o cantinho Barbie Lux número 22 Girando aí na sua telinha E mostrando detalhes dessa embalagem Padrão da coleção Porém, muito bonita e de muito bom gosto, tá bem? Gente, eu não vou me adentrar muito a detalhes da embalagem Porque as caixas são todas iguais E nós já abrimos praticamente aqui todas as bonecas dessa coleção Inclusive, se você quer ver as anteriores Tem uma playlist aqui no canal somente Com coleção Lux E ali você vai encontrar todas que nós já abrimos, beleza? Então, sem mais, vamos pegar aqui a embalagem Embalagem padrão Aqui nós temos um acertato Barbie Signature Lux O fundo é todo colorido Aqui temos Lux Que é uma diferença da 4ª Wave Se eu não estou enganado Nas outras Waves não vinha Com esse dizer aqui na parte de dentro da caixa Na lateral aqui temos Lux Nesse tom de rosa Pastel lindinho Aqui modelo número 22 Em cima não temos nenhuma informação Embaixo aqui informações de fabricação Boneca fabricada em 2023 E feita na Indonésia, tá bem? Na parte de trás Barbie Lux A 4ª Wave completa E uma coisa que eu queria... Um detalhe que eu queria mostrar pra vocês Aqui na foto Número 22 Ela tá com um tupetezinho Ali como vocês podem ver, ó O que é diferente das bonecas lançadas Eu não sei se essa foto aqui Foi uma foto inicial Ou seja Do esboço, né? Da coleção E acabaram deixando Ou se por uma outra questão Mudaram de última hora Enfim Não sabemos Se você sabe Deixa aqui nos comentários Pra gente trocar a informação Aqui embaixo informações Em vários idiomas Inclusive em português Informando que as bonecas Barbie Lux Da 4ª série Formam uma coleção concebida Com visual fresco Em tons pastel E estão prontas Para estilizar Posar, fotografar E publicar E aqui embaixo Informações de fabricação Eu sempre falo pra vocês Se você quer conservar a embalagem Sempre lhe recomendo A remover a boneca Pela parte de baixo Tá bem? Então Sem mais enrolação Agora Vamos remover essa bonequinha Da embalagem E fazer o seu review Então Bora! Aê! Nossa pequenininha retada Já está caminhando Rumo ao nosso review De hoje Gente Confesso que essa boneca Pegando em mãos Ela está bem bonitinha Está bem feitinha Na minha opinião Das outras anteriores Dessa mesma coleção Que foram lançadas As Petites Essa aqui É a minha favorita Tá bem? Então Vou começar mostrando pra vocês O certificado de autenticidade Que está no papel Bem amassado Barbie Signature Black Label Certifica que a boneca É original E desenvolvida pelos artistas E designers da Mattel Beleza? Papel básico A DOL também acompanha Esse Essa base De cintura Branca E oca Por baixo Até não lembro Se algum vídeo Eu já comparei Como vocês sabem Essa boneca é Petite E aqui eu tenho Uma base De uma boneca Tamanho Barbie Padrão Entre aspas Vocês podem ver Que a Ache Que segura a cintura Da Petite É menor Do que a Barbie Padrão Da Mattel Beleza? Só pra vocês terem Essa ideia de comparação Então esse esporte Se você trocar Essa Ache Tudo bem Você pode utilizar Uma boneca alta Enfim Mas caso não Você vai acabar Quebrando Aqui o suporte Beleza? Então gente Aproximando aqui O roxinho Da boneca Tá muito bem pintado O que eu gosto Muito dessa coleção Que ela não é pixelada Tá bem? As bonecas Tem uma pintura Muito bonita Ela tem os olhos Castanho Acinzentada A sobrancelha Castanha A sombra Salmão A boquinha Rosa metalizada Tem também blush No rosto E gosto muito Do tom de pele Da boneca Assim como também O cabelinho dela Ele tem esse tom Avermelhado Com mexinhas Loiras Ou seja Mexinhas Rubias Olha só Que lindinho Esse rostinho Tá muito lindo A doll Vem com esse Macacão Todo brilhoso Rosa Nesse tom pastel Gente Olhem que lindo Que é esse macacão Claro que Obviamente Você até consegue Utilizar ele Numa boneca Barbie Tamanho padrão Porém Ele vai ficar curto Aqui na calça Tá bem? Não sei se vai Como ele é um material Que estica Até você Consegue utilizar ele Num outro Corpinho de boneca Que não Petite Beleza? Aqui na parte de trás Temos um velcro E aqui pra vocês Darem um close Nessa roupa Incrível Gente Eu acho que a Quarta wave É uma das minhas Favoritas Tá bem? Por... Waves, né? Por questão da roupinha Ser maravilhosa A gente olha como brilha Como é de bom gosto Né? Uma coisa muito colorida Como por exemplo A terceira wave Que eu achei muito colorida Então de fato Eu gosto mais Dessa padronização De cores Dentro da coleção Cores de roupas Tá bem? Aqui o sapatinho dela É cinza De fato Eu acho que Dessa coleção Que o menos eu gosto Esse tamanquinho Assim com salto alto Não temos grandes detalhes Temos sim Alguns detalhes esculpidos Ali como você pode ver A fivelinha Tudo mais Mas eu já Tenho outras bonecas Que estão com sapatinho Mais bonitinho Certo? Em relação A articulação É o corpinho Petite Made to move Então ela tem A articulação Na cabeça Ombros Braços giratórios Cotovelos E punhos Aqui no peito Da boneca também Perninha Abre e fecha A frente e trás Giratória na coxa Completa no joelho E também Nos pezinhos Conforme prometido Para vocês Vamos comparar Então os moldes Aqui Como eu falei O molde Vitória Aqui temos a Vitória Da terceira Wave E aqui temos a Vitória Da primeira Wave Então aqui a comparação Para vocês O que uma pintura Bem feita Não faz De fato A nossa Petite Está parecida Um pouquinho Com a primeira Se você olhar Ela juntas Assim Mas tampouco Só se você Analisar muito bem Porque a pintura Está bem diferente E já a do meio Aqui que é da terceira Wave Eu não compararia Ela com nenhuma Das duas Porque eu acho Que ela está bem Diferente também Está bem Agora deixa aqui Nos comentários Qual é das três Que é a sua favorita Eu diria Que no conjunto geral A minha favorita Seria da primeira Wave Porém Em questão de beleza E tudo mais Eu acho que a Petite Ganhou Está bem A da terceira Wave Eu acho que Não sei Não é das minhas favoritas Beleza Então agora vamos finalizar O nosso vídeo Com a pontuação Mais um unboxing Review Que chega ao fim Eu espero que você Tenha curtido esse vídeo Que tenha conseguido mostrar Todos os detalhes Dessa boneca maravilhosa Gente E se você chegou Até o fim Comente aqui Com essa hashtag Que eu vou deixar Um coraçãozinho Para você Beleza Então Em relação a nota Dessa bonequinha Eu vou dar nota 10 Gente Eu acho que está bem bonitinha Como eu falei Das Petites Que foram lançadas Nas Waves Anteriores Essa aqui É minha favorita Um detalhe Que eu queria comentar Com vocês Que o corte de cabelo Dela está muito Bem feitinho Até eu acho Que eu nem mostrei O cabelo dela direito No vídeo Está bem Está muito lindo Até eu acho Que eu prefiro Esse penteado aqui Do que o penteado Que está atrás Da embalagem Está bem Eu acho que ficou Bem feitinho Bem cortadinho Não está um corte feio Eles capricharam E também O tom de cabelo dela Está bem bonito Também combina Com o tom de pele dela Acho que está Uma boa harmonia Está bem Também quero saber A sua opinião Não esquece de deixar Aqui nos comentários E nos vemos em breve Aqui no canal Com mais um vídeo Inédito para vocês Então Até lá Um beijo Tchau Tchau